Isto tem algum final? Ou por que acontece tudo isto? Há pessoas que dizem que não acreditam em Deus, precisamente argumentando que se existisse um ser superior, infinitamente poderoso e bondoso, interviria de alguma forma para consertar os males do mundo. E como eles veem que isto não acontece, então chegam à conclusão de que não existe esse ser superior. Porém, embora muitas pessoas não tenham conseguido encontrar uma resposta para todas estas perguntas, eu acho que essas respostas, sim, existem. E na minha busca pessoal de respostas, me ajudaram muito os testemunhos das pessoas. Primeiro os que eu vivi em primeira pessoa, mas também aqueles que outras pessoas viveram. É por isso que eu gostaria que repassássemos alguns desses testemunhos para verem que nos podem ajudar a responder essas perguntas. Por exemplo, os testemunhos de pessoas que experimentaram uma experiência de quase-morte. Pessoas que estiveram no limite entre a vida e a morte e que voltaram para contá-lo. Acontece que algumas delas tiveram uma experiência que é muito semelhante. E acontece que também há pesquisadores que se dedicaram a estudar esses casos e chegaram a uma série de conclusões. Agora vamos falar sobre isso. Também eu gostaria que falássemos sobre as experiências das pessoas moribundas, porque no transe final da vida, também há pessoas que dizem que têm uma série de experiências que parecem extraordinárias, mas que, na realidade, são bastante comuns em todos os lugares do mundo, em todas as pessoas. Também há pesquisadores que se dedicam a estudar esses casos. Também há pessoas que afirmam lembrar de vidas passadas e outras que dizem ter contatado com seres que já faleceram. E, como eu digo, hoje em dia a ciência também tem se interessado por todos esses testemunhos, tentando descobrir se são alucinações, como algumas pessoas pensam, ou se há algo verdadeiro em tudo isso. Vamos começar a falar sobre as experiências de quase-morte. O que é uma experiência de quase-morte? É uma experiência que pessoas que estiveram em um estado de morte clínica tiveram. O que é uma morte clínica? É um estado em que seu coração parou. Você parou de respirar e seu cérebro parou de funcionar. O normal é que isto seja a morte definitiva, que ninguém se recupere disso. Mas graças às técnicas de reanimação que existem hoje em dia, por exemplo, o uso de desfibriladores, por exemplo, quando uma pessoa tem um infarto, então há pessoas que conseguem ser reanimadas. E acontece que algumas delas contam uma história que aconteceu nesse momento em que seu corpo estava morto. Acontece que essa história é muito parecida de umas pessoas para outras. Isso é chamado de experiência de quase-morte. Vamos repassar um pouco em que consiste essa experiência. A experiência começa com a separação do corpo. Isto é, essas pessoas percebem que saem do seu corpo. Como se o corpo fosse um vestido do qual se despojam nesse momento. E fora do corpo, eles dizem que continuam percebendo tudo o que acontece ao seu redor. Sua consciência está intacta. Continuam pensando, continuam sentindo e percebendo tudo o que aconteceu. A diferença é que já não o fazem através dos sentidos físicos. Porque eles não estão mais dentro do corpo. De fato, deixam de sentir qualquer sensação de dor. Se eles tinham algum tipo de doença, ou tinham passado por algum acidente, ao sair do corpo, deixam de sentir dor. Uma vez fora do corpo, com a sensação de que não pesam, que estão em ausência de gravidade, alguns deles experimentam uma espécie de viagem, como se fossem através de um túnel, no final do qual eles chegam a um lugar que eles descrevem como um lugar de muita luz, de muita paz, um lugar onde eles se sentem maravilhosamente bem, e do qual não gostariam de ir embora. E nesse lugar tão maravilhoso, eles geralmente têm um encontro, com entes queridos que já faleceram, ou com seres que eles reconhecem como seus guias. também costumam experimentar como uma lembrança de toda a sua vida, desde o momento atual para trás, até o momento do nascimento. E como eu disse, quando chegam a esse lugar e têm esse encontro, eles são informados que sua hora ainda não chegou, e que eles têm que voltar ao corpo e continuarem com suas vidas. É então quando subitamente retornam ao corpo, e ao entrarem no corpo recuperam os sinais vitais. começam a bater novamente o coração, começam a respirar, e sua vida continua a partir desse momento. Mas na realidade, se produziu uma mudança fundamental a partir de então em suas vidas. Primeira coisa que muda, deixam de ter medo da morte. Por quê? Porque eles deram uma olhada, e o que eles viram parece muito agradável, portanto, não há necessidade de ficar assustado. Outra coisa que acontece, eles experimentam uma mudança de valores. Geralmente, as pessoas estão muito preocupadas pelos aspectos materiais da vida, ganhar dinheiro para pagar a hipoteca, sobreviver, contas. Tem pessoas que querem ser ricas, querem ser famosas, ser sexys para paquerar mais, todo mundo se esforçando nas academias para ter abdômenes bem definidos, esse tipo de coisas. Mas essas pessoas que viveram essa experiência têm percebido que tudo isso não é tão importante. Sobretudo os abdômenes bem definidos. Percebem que não é nada importante. E percebem que o mais importante na vida tem a ver com viver de acordo com seus sentimentos, desenvolver os sentimentos de amor. Por isso, a partir de então, começam a valorizar mais as relações humanas, porque percebem que isso é fundamental. Tentam viver mais de acordo com os sentimentos de amor. E o resto das coisas passam a um segundo plano. Percebam até que ponto essas experiências eram comuns. Que houve cientistas que se interessaram por seu estudo. Talvez o pioneiro na época moderna no estudo das experiências de quase-morte é o doutor Raimund Moody, psiquiatra e filósofo norte-americano, que nos anos 70 escreveu alguns artigos de pesquisa sobre essas experiências. E um par de livros, Vida Depois da Vida e Reflexões sobre a Vida Depois da Vida, que se tornaram best-sellers nos Estados Unidos. Ele é um dos que escreveram todas essas etapas que tenho contado a vocês, como etapas que formam parte da experiência de quase-morte. Depois de Raimund Moody, aparecem outros pesquisadores. Por exemplo, o doutor Melvin Murci, pediatra. Trabalhava em um hospital infantil, atendendo emergências. E atendia alguns casos de crianças que entravam clinicamente mortas e que conseguiam ser reanimadas. E que também contavam a história da separação em ir para um lugar maravilhoso onde se encontraram, às vezes, com o vovô ou a vovó, que já tinham falecido, ou com alguns seres que são muito belos. E lhes dizem que não podem ficar ali, que têm que voltar com os pais porque eles vão ficar muito tristes. Então, eles voltam ao corpo novamente e, com as palavras da criança, contam a mesma história. Isto, Melvin Murci o coletou em um artigo de pesquisa no ano 94 e num livro intitulado Mais Perto da Luz, que revelam as experiências de quase-morte das crianças. Outro pesquisador muito importante neste campo é o doutor Pim Van Lommel, cardiologista holandês, que no ano 2001 publicou um artigo que é o mais completo, que foi publicado até agora sobre experiências de quase-morte. Esta revista, Lancet, é uma revista muito prestigiada em nível de pesquisa. Neste trabalho, se coletaram testemunhos de quase 400 pessoas que estiveram em morte clínica. Aproximadamente 20% têm uma experiência de quase-morte. Isto é, não é todo mundo que esteve clinicamente morto teve uma experiência de quase-morte. É aproximadamente 20%. Uma em cada cinco pessoas. E na população em geral, se calcula que aproximadamente 4% da população em algum momento de sua vida vai experimentar uma experiência de quase-morte. No caso da Espanha, isso significa cerca de 2 milhões de pessoas. Isto é, há mais pessoas do que pensamos que a tiveram. O que acontece é que muitas pessoas não contam por medo do que os outros vão dizer sobre eles, de que pensam que eles estão se tornando malucos, portanto eles têm dificuldade ou se reservam, mas é algo bastante comum. Pim Van Lommel também tem um livro intitulado Consciência Além da Vida, que é um best-seller na Holanda, seu país de origem. Outros pesquisadores neste campo importantes são o doutor Peter Felwick e o doutor Sam Parnia. Um é neuropsiquiatra e o outro é doutor em Biologia Celular. Eles dirigem o estudo AWARE, um estudo internacional para descobrir o que acontece com a consciência no estado de morte clínica. Tudo isso que vocês têm ali são artigos publicados por estes pesquisadores. E eles também têm um par de livros intitulados A Verdade na Luz e O que Acontece Quando Morremos. Estes são outros pesquisadores que têm estudado as experiências de quase-morte. Alguns de vocês os devem conhecer, por exemplo, o médico José Miguel Gaona, psiquiatra, aparece muito no programa Quarto Milênio. Ele tem um par de livros, Uma Luz ao Fim do Túnel e O Limite. O doutor Henrique Villa, que já faleceu, mas escreveu um livro intitulado Eu Vi a Luz sobre experiências de quase-morte na Espanha. Tive a oportunidade de ouvir uma de suas últimas palestras nesta vida. O doutor Jeffrey Long tem o livro Evidências da Vida Após a Morte e o doutor Jean-Jacques Carbounier, As Provas Científicas de Uma Vida Após a Vida. Há muitos mais pesquisadores, não podemos falar de todos eles, logicamente, mas saibam que todos eles estão chegando às mesmas conclusões. A primeira delas é que a experiência de quase-morte não é nenhuma alucinação, mas é uma experiência real. que o que estão nos dizendo é que a consciência, a alma, como preferimos chamá-la, sobrevive à morte do corpo físico. Vamos falar agora sobre as experiências das pessoas moribundas, porque há pessoas que no final de suas vidas também dizem, ou seja, este grupo tem em comum com o anterior que também dizem que vêm e conversam com entes queridos que já faleceram ou com seres que descrevem como seres luminosos. Parece que o objetivo dessa experiência é prepará-los para essa transição que vão fazer para o outro lado, já que deste lado nós lhes ajudamos pouco porque temos mais medo do que eles, às vezes, inclusive, negamos a eles a realidade, acreditando que assim sofrem menos quando eles já sabem que estão morrendo. Então, do outro lado, lhes dão uma ajuda para que essa passagem seja o mais tranquila possível, que não tenham medo e que saibam que serão bem-vindos no outro plano. É por isso que são geralmente as pessoas que eles conheceram nesta vida que se aproximam deles, porque, como eles são familiares, confiam. Essa experiência é tão comum que quando uma pessoa está moribunda em um hospital, a equipe médica se aproxima da família e diz se preparem porque seu familiar vai começar a alucinar. Minha pergunta é todo mundo concordou em alucinar o mesmo? Que vem entes queridos que faleceram? Que curioso, não é? Se esperaria algo mais variado de uma alucinação. Para mim, essa coincidência nas experiências simplesmente está refletindo que se trata de algo real. que se nos importássemos em estudar, nos dariam muitos indícios sobre o que é que acontece quando nós morremos e o que vem depois. Afortunadamente, há pesquisadores que têm se dedicado a fazer esse trabalho. Por exemplo, a doutora Elisabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que, por questões de trabalho, atendia a doentes terminais e eles contavam para ela todas essas experiências. Isso fez ela mudar sua visão sobre a vida e a morte porque ela não acreditava na vida após a morte. Mas depois de conhecer tantos e tantos testemunhos, convenceu-se de que, na realidade, a morte física não é o fim, mas é só uma etapa de transição para outra forma de vida que não está ligada ao corpo físico. Também, o doutor Peter Feuich, que apresentei a vocês antes, como pesquisador em experiências de quase-morte, tem feito estudos em moribundos sobre experiências do final da vida, que é como são chamadas as experiências dos moribundos. E tem publicado um artigo de pesquisa no ano 2010 e um livro intitulado A Arte de Morrer. A doutora Elisabeth Kubler-Ross tem muitos livros e eu costumo recomendar um par que eu acho que são especialmente adequados, principalmente quando uma pessoa teve a perda recente de um ente querido, que são A Morte, Um Amanhecer e Sobre a Morte e o Morrer, que são livros que, na verdade, dão muito consolo e muita esperança quando você teve uma perda. Há pessoas que afirmam lembrar vidas passadas. Algumas dessas lembranças são espontâneas, principalmente em crianças de curta idade, enquanto outras podem se obter por meio de hipnose regressiva. Há também pesquisadores que têm se dedicado ao estudo desses casos. Por exemplo, o doutor Ian Stevenson. Ele é um professor da Universidade da Virgínia que se dedicou a estudar os casos de crianças, crianças pequenas que, sem que ninguém lhes falasse nada, contavam histórias de outra vida, de que eles viveram outras vidas, dando detalhes muito específicos sobre o que aconteceu nessas vidas. O que fez Ian Stevenson foi tentar comprovar se tudo isso que essas crianças contavam se ajustava à realidade ou não. Tentava documentar historicamente essas lembranças. Se descobria que, efetivamente, na vida de uma pessoa que já tinha falecido antes dessas crianças nascerem, tinha acontecido tudo isso que a criança falava. Então, considerava que era uma lembrança real. Então, nesse esforço de documentação, conseguiu reunir uma base de dados com mais de 2.500 casos, onde ele comprova que realmente o que essas crianças disseram correspondia com fatos reais. E isto ele deu a conhecer em diferentes artigos de pesquisa a partir dos anos 70 e em um par de livros intitulados 20 casos sugestivos de reencarnação e o outro que é chamado Crianças que se lembram de vidas passadas. Um continuador do trabalho de Ian Stevenson é Jim Tucker, também na Universidade da Virgínia. Escreveu um livro intitulado Vida Antes da Vida, uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas anteriores e um par de artigos também de pesquisa sobre essas lembranças. Sobre esses casos, se vocês se interessarem nesse assunto, recomendo a vocês entrarem no YouTube e que coloquem como palavras-chave de pesquisa reencarnação e os nomes desses pesquisadores, Jim Tucker ou Ian Stevenson, porque isso levará vocês a acharem vários documentários. de televisão, onde tem se coletado casos muito espetaculares, onde tem sido comprovado que efetivamente essas lembranças correspondiam a algo que tinha acontecido no passado de pessoas que já faleceram. Houve outras pessoas que se lembraram de outras vidas através de hipnose regressiva. Aqui vocês têm um monte de livros de psicólogos e psiquiatras, principalmente terapeutas em terapias regressivas, que têm documentado testemunhos de pessoas que, através dessas sessões, lembraram de outras vidas. os primeiros casos que ocorreram de lembranças de outras vidas através da hipnose aconteceram na realidade de forma acidental. Isto é, não havia nos terapeutas a pretensão de explorar em outras vidas. De fato, muitos deles não acreditavam na reencarnação, mas usavam a hipnose principalmente em situações de pessoas que tinham algum tipo de trauma ou fobia que não conseguiam identificar quando começou na vida. Então, o que eles tentavam era ver se poderia tratar-se de um trauma da primeira infância que foi esquecida, mas que não foi superada. Então, pediam aos pacientes que voltassem ao momento em que começou esse trauma, pensando que voltariam a alguma situação da infância, que reviveriam alguma situação da infância. No entanto, algumas pessoas, ao invés de lembrarem de um episódio da infância, o que elas faziam era lembrar de algo que tinha acontecido em outra vida. Além disso, dando detalhes pormenorizados do que aconteceu. Por exemplo, havia pessoas que tinham medo de entrar na água. Não podiam entrar na praia nem na piscina porque ficavam aterrorizados. E nunca tiveram nenhum episódio de quase afogamento quando eram crianças. Então, acontece que quando fizeram a regressão neles, o que fizeram foi lembrar o momento da morte da vida anterior. Tinham morrido afogados. E lembram pormenorizadamente como aconteceu essa morte. E por ter lembrado isso, começaram a superar o medo porque agora já sabem de onde vem. Vem de um episódio de outra vida. Essa morte foi tão traumática que ainda na vida atual tinham medo que voltasse acontecer o mesmo. Por isso, não queriam entrar na água. Então, estes tipos de testemunhos vocês podem encontrar em todos estes livros. Vida Antes da Vida da doutora Ellen Wambach, Vidas Passadas do doutor Peter Fenwick, que escreveu com sua esposa Elizabeth. Você pode ver que Peter Fenwick estava envolvido em todos estes assuntos. Muitas Vidas Muitos Mestres do doutor Brian Weiss. A Resposta Está Na Alma do doutor Juan José Lopes, é um médico de Cartagena, que também é terapeuta em terapia regressiva. E A Vida Entre Vidas do doutor Michael Newton. Este último livro é um pouco diferente do resto, porque neste livro o que aparecem são testemunhos de pessoas que efetivamente têm lembranças anteriores da vida atual. mas lembranças que não são da vida anterior, fisicamente encarnados, mas em um período da vida em que não estão ligados ao corpo físico. Geralmente, o que lembram é a etapa anterior ao nascimento da vida atual. E o que lembram dessa etapa é o que eles estão em outro plano da existência, preparando a vida atual, tomando decisões como quais vão ser as provas da vida e com quem vão viver essa vida. Isto é, são tomadas decisões como a formação das famílias, quem vão ser os pais, os filhos, os irmãos e as circunstâncias importantes da vida. Tudo com o propósito de se ajudar mutualmente na vida atual. Outra coisa é que depois o cumpram. Vocês sabem que nas famílias às vezes também há grandes disputas, mas a intenção inicial é que nos ajudemos uns aos outros. Há pessoas que afirmam ter contatado com seres que já faleceram. O contato mais comum geralmente é com entes queridos, falecidos recentemente, que vêm através de sonhos muito vívidos ou aparições ao lado da cama nesse estado de sonolência em que não estamos nem acordados nem dormindo. Acontece que para algumas pessoas lhes aparecem esse familiar que faleceu. O objetivo desse contato parece ser que é fazer-nos saber que eles continuam vivos, que estão bem, que não devemos nos preocupar, que o que temos que tentar é superar a dor da perda e continuar com a nossa vida e ser o mais feliz possível até o momento em que voltemos a nos reencontrar, que será quando nós passemos também para esse outro lado, porque aqui ninguém fica. Há pessoas que tiveram essas experiências, mas não só limitadas quando é um ente querido, mas que tem um contato mais usual, como se tivesse um sexto sentido, como no filme de Bruce Willis, que lhes permite ter facilidade de ver pessoas que já faleceram, das quais costumam receber mensagens. Muitas vezes, os falecidos querem transmitir algo para seus familiares e não veem outra possibilidade de fazê-lo se não através dessas pessoas que são sensíveis. Independentemente de que existam pessoas que possam estar inventando esses tipos de experiências que existem, eu acho que há casos que valem a pena estudar, porque parecem ser reais. e nisso tem se dedicado a doutora Julie Beishel e o doutor Gary Schwartz na Universidade do Arizona. Eles criaram um experimento para tentar comprovar se realmente é possível esse contato com pessoas falecidas através de pessoas sensíveis, chamamos-lhes médiums. O que eles fizeram foi procurar estudantes da sua universidade que tivessem a perda recente de um ente querido e pediram para eles que dessem informação pessoal e detalhada dessas pessoas que faleceram. Depois procuraram uma série de médiums que eram de confiança para eles e lhes pediram que, se era possível, os falecidos por meio deles contarem algo de suas vidas. Características privadas que não estão no Facebook. E depois o que fizeram foi comparar a informação obtida dos médiums com o obtido a partir dos estudantes. Quando fazem essa comparação, percebem que o grau de coincidência é tão grande que não encontraram outra explicação que não seja de que se trata de um contato real. E isso eles têm contado em diferentes artigos de pesquisa publicados nos últimos anos. Ali vocês têm as referências. E em um livro intitulado Os experimentos da outra vida, onde apresentam evidências científicas de que realmente existe a vida depois da morte. Agora vem o cerne da questão, o que eu chamo de informação do outro lado, que nos servirão para responder as perguntas que estamos fazendo a nós mesmos. Mais ou menos de onde viemos, onde vamos, qual é o sentido da vida e por que está o mundo como está. basicamente o que é dito para nós é que na realidade todos nós somos imortais e que a vida física não é mais do que um instante da vida real e que essa vida real nunca termina. Isto é, que a morte do corpo físico não seria o fim da existência, mas apenas uma etapa de transição para outra existência. em outro plano da existência, chamemos-lhe mundo espiritual ou como quiserem, onde todos vamos nos reencarnar com os entes queridos que foram para o outro lado, antes que nós. Também nos é dito que existe um plano para cada um de nós que o objetivo é que cresçamos na nossa capacidade de amar, que seja por nossos próprios méritos, baseado em experimentar no plano físico com liberdade e que as circunstâncias em que nos enfrentamos na vida não são casualidade. Nascer em uma família determinada em determinadas circunstâncias não é casualidade. Isto está relacionado com o que fizemos em outras vidas e com nossas necessidades de evoluir. Em função disso, escolhemos essas circunstâncias. Eu costumo dizer que nossa vida não é um filme, mas um capítulo de uma série. Uma novela, eu diria, porque tem muitos capítulos. Se começarmos a ver uma novela no capítulo 150, certamente não entenderemos o argumento do que está acontecendo. Precisaríamos ver os capítulos anteriores, ou pelo menos um resumo, para nos pôr em dia com o que está acontecendo. da mesma maneira, para nós entendermos o argumento deste capítulo, desta vida, precisaríamos lembrar o que aconteceu em vidas anteriores. E se pudéssemos fazer isso, perceberíamos que tudo o que aconteceu nesta vida, o argumento, os tipos de provas, as pessoas que conhecemos nesta vida, tudo isso está muito relacionado com o que aconteceu em outras vidas. Ou seja, o argumento desta vida está ligado com o argumento do que aconteceu em vidas anteriores. Tudo tem o mesmo objetivo, aprender. Aprender o quê? Eu já disse isso, mas volto a repetir. Aprender a amar. Tudo gira em torno de aprender a amar. E tudo isso é o que um dia poderá fazer que comecemos a ser felizes. Para mim, a felicidade só pode ser alcançada quando se experimenta o amor, o amor verdadeiro. A palavra evoluir, que é tão usada hoje em dia, para mim significa aprender a amar. E no tempo que dura uma única vida física, a verdade é que dá tempo para aprender pouca coisa. Quando aprendemos algo importante sobre o amor, já estamos quase morrendo. E se só tivéssemos essa oportunidade, a verdade é que aprenderíamos pouca coisa. aquele que aprende. Porque tem gente que vem e que vai embora e não aprendeu nada. Portanto, eu sou da opinião de que a aprendizagem do amor não é apenas para uma vida física, é para sempre. Viemos muitas vezes, em muitas vidas, e em cada uma dessas vidas aprendemos um pouquinho sobre o amor. E aquilo que aprendemos sobre o amor não se perde quando voltamos. Mas quando voltamos, fazemos com o conhecimento de tudo o que aprendemos nas vidas anteriores, embora não nos lembremos como e quando aprendemos. Esse conhecimento fica dentro de nós mesmos como algo que é como uma intuição, como uma sabedoria interna que não sabemos de onde vem, mas que temos. isso é o que faz que possamos entender que haja crianças que, em uma tenra idade, manifestam capacidades de maturidade, de sensibilidade, de compreensão, que surpreendem aos adultos. Dizem, como pode ser que uma criança tão pequena seja tão madura? E também encontramos o contrário, pessoas que já são idosas, mas que são como adolescentes na sua personalidade. Aqui temos o caso de espíritos que são jovens, embora tenham vivido uma vida bastante longa, no primeiro caso seriam espíritos velhos que estão começando uma nova vida, mas que viveram muitas antes e aprenderam muito. Portanto, aquilo que têm aprendido o mostram enquanto começam a ter uso da razão. Para mim, para poder aprender a amar e evoluir, é necessário conhecer quais são as regras do jogo, o que eu chamo as leis espirituais. Para mim, essas leis são basicamente quatro. A lei da evolução, a lei do livre-arbítrio, a lei da justiça espiritual e a lei do amor. Vamos conversar um pouco de cada uma delas. A primeira lei, a lei da evolução, basicamente o que diz é que o destino de todos nós é evoluir de forma indefinida, com o objetivo de sermos cada vez mais felizes, em que se evolui na capacidade de amar. não há evolução se não se desenvolve a capacidade de amar, nem também se atinge a verdadeira felicidade se não se desenvolve a capacidade de amar. É importante que saibamos que a evolução depende da vontade e do esforço de si mesmo. Não somos obrigados a evoluir, apenas se queremos evoluir. é que conseguiremos. Do ponto de vista da lei da evolução, todos somos criados iguais, como um princípio espiritual primário e ignorante de tudo, mas que tem a potencialidade para aprender tudo. Seria como uma espécie de semente espiritual. Essa semente espiritual vai ligando-se às formas do mundo material. Vai pouco a pouco germinando, se desenvolvendo, crescendo. primeiro se liga às formas do reino mineral. Ainda não existe vida biológica, mas existem energias. É uma etapa muito primitiva do desenvolvimento evolutivo. Depois se liga às formas de vida do reino vegetal, depois às do reino animal. E quando esse princípio espiritual já se desenvolveu o suficiente como para ter consciência de sua própria existência e vontade para decidir por si mesma, é quando começa a fase humana da evolução. acima da fase humana há outras mais avançadas. Não vamos falar sobre elas, mas o objetivo é que, pouco a pouco, esse princípio espiritual primário se torne um espírito com vontade própria, vontade e consciência próprias, totalmente livre e amoroso. Portanto, deste ponto de vista, o princípio da vida não seria o nascimento do corpo físico. Antes de nascer, já existimos. o que acontece quando um ser é concebido é que um espírito se liga a esse corpo a partir do momento da concepção, como eu digo, para viver uma vida no plano físico, mais ou menos longa, que terminará quando esse corpo se danifique definitivamente. Quando esse momento chega, o espírito se separa do corpo e retorna ao plano espiritual, onde continuará vivendo e aprendendo. Uma das coisas que fará quando chegar lá é repassar tudo o que fez nesta vida para tomar consciência dos erros e também desfrutar dos acertos. Ali continuará vivendo e aprendendo. E quando esse ser sentir a necessidade de novo de ser testado em aquilo novo que vai aprendendo voltará a encarnar, se ligará novamente a outro bebê em gestação e assim completará o ciclo da vida, que não é um ciclo fechado, porque em cada volta que damos aprendemos um pouco. É uma espécie de espiral para cima. De maneira que o espírito na realidade é imortal. Não há um final para a vida do espírito, embora sim há um final para o ciclo de reencarnações, que acontece quando o espírito está suficientemente evoluído, como para não precisar encarnar para continuar avançando. Continua vivendo em planos mais sutis. Mas até que esse momento chegue, ainda falta muito para todos os que estamos neste mundo. Eu digo isto porque há pessoas que acreditam na reencarnação, mas que tenho escutado que dizem não, não, esta já é minha última vida, eu não vou reencarnar mais. Quando eu escuto isso, eu penso essa é a tua vontade. Porque dizemos não vou encarnar mais, porque a vida nos parece tão complicada, está tão cheia de coisas que nos cansam, que nos fazem sofrer, estamos cansados de viver, e dizemos eu não volto mais, porque eu não quero sofrer mais, só quero descansar. Mas quando voltamos lá, percebemos que as coisas não são assim, que é verdade que se está melhor lá, mas é necessário vir aqui para aprender. Portanto, quando estamos lá um tempo, voltamos aqui novamente. Ainda bem que esquecemos, porque imaginem se pudéssemos nos lembrar de todo o sofrimento de todas as vidas. Só de lembrar entraria em nós cansaço, não é mesmo? Então fazem uma resetagem, um começar do zero, mas apenas das lembranças, não do aprendizado. Falemos agora sobre a lei do livre-arbítrio. Esta lei basicamente diz que todos nós somos livres para decidir sobre o nosso destino, inclusive se queremos ou não evoluir, isto é, que só há evolução na liberdade. De fato, o fato que encarnemos esquecendo temporariamente o passado das outras vidas e a lembrança do plano espiritual tem o objetivo de que hajamos com o maior grau de liberdade possível para que a lembrança do passado não nos condicione na hora de ser livres. E esta liberdade que experimentamos quando estamos neste mundo esquecendo o passado comparo com a liberdade que experimentam as crianças quando estão entre as crianças. Vocês sabem que as crianças quando estão com os pais, os adultos, digamos que eles se reprimem, se controlam. Por quê? Porque sabem que se fazem determinadas coisas, os pais vão punir eles. Mas quando os pais vão embora e as crianças estão sozinhas ou com outras crianças, dizem, agora é quando eu vou me atrever a fazer tudo que eu tenho em mente porque ninguém vai me ver. Então é quando os pequenos começam a arriscar as paredes, a colocar os dedos nas tomadas, os adolescentes fazem grandes festas nas casas, sem que os pais descubram, que, claro, tem que ficar tudo arrumado antes que eles venham para que não descubram. E é ali que realmente você vê como são. Então conosco, nesse mundo, acontece o mesmo. Somos como crianças entre crianças. Por quê? Porque não há uma evidência de que existem adultos. Os adultos seriam os guias que estão no plano espiritual, o próprio Deus e outros seres mais avançados. De maneira que, diante da falta de evidência de que estão ali, então cada um age como é. Porque dizem, ninguém vai me ver. Posso fazer tudo o que eu quero. E é necessário que seja assim para que experimentemos a liberdade. Porque se fôssemos bons, porque nos sentimos obrigados, porque há um ser superior que nos controla, então não seríamos bons de verdade, de coração. Seria forçado. Portanto, nessas condições, cada um age como é e pode agir positiva ou negativamente. E a consequência disso está o mundo como está. Porque o ser humano ainda está em um nível de evolução que age mais de acordo com o egoísmo e pouco de acordo com os sentimentos. Muitos com a crença de que não tem problema, se eu tenho poder para fazê-lo, eu posso fazê-lo. De certa forma, é assim. Mas também há uma contrapartida na lei do livre-arbítrio que é a lei da justiça espiritual. A lei da justiça espiritual basicamente diz que o que você faz aos outros, na realidade, você faz a você mesmo. Dito de outra forma, se colhe o que se semeia. Isso dizia Jesus. Mas não foi entendido. Porque para entender isto, é necessário entender que existem multiplicidade de vidas. do contrário, alguém diria, não se cumpre. Tem gente que tem feito muito mal no mundo e não tem pagado pelo mal feito. Portanto, semeou o mal e não tem colhido o mal que semeou. Por outro lado, podemos pensar que tem gente muito boa, boa gente que age muito bem e tudo o que acontece na vida dela são calamidades. que injusta é a vida com essa pessoa, semeia o bem e colhe o mal. Não se colhe o que se semeia. Se apenas olhamos uma vida, pode parecer assim, mas se olhássemos para o antes e o depois, entenderíamos o porquê de cada coisa. E acontece que quem semeia mal nesta vida, talvez nesta vida não colhe a sua colheita, mas mais adiante, em outra vida, sim. quando chegará a esse momento? Quando ele quiser. Quando ele reconhecer os erros do passado e quiser mudar. Quando isso acontecer, então ele enfrentará a reparação de suas más ações. Porque até que não é reparado o dano que foi feito, não se evolui. Isto é o que se denomina de lei do karma no Oriente. Mas não se avança apenas quando alguém toma consciência dos erros e os corrige. Chega um momento em que o espírito está muito avançado e já não faz dano aos outros. Isso significa que já terminou de evoluir? Não. A partir de então, age, digamos, que evolui em positivo. Age com amor e evolui porque age com amor para com os outros. Ajuda os outros. Sem que isso seja uma necessidade kármica de outras vidas. Sem que ele tenha prejudicado outros em outras vidas. isto é, evolui quando é harmonizado com a lei do amor. Deste ponto de vista, podemos chegar a entender situações que antes nos pareciam incompreensíveis. Por exemplo, ao começo da palestra, eu coloquei uma imagem de uma criança que nasce no meio da pobreza e passa fome. E que muitas pessoas pensam que injusta é a vida, o que tem feito essa criança para nascer nessa situação? Imaginemos que pudéssemos explorar o passado de todo o mundo. Imaginemos que podemos explorar na vida de uma criança que tem nascido no meio da miséria. e voltando atrás no tempo, descobrimos que em outra vida esse espírito que encarnou na criança foi uma pessoa que encarnou em uma situação material muito poderosa. Foi uma pessoa imensamente rica e com muito poder. Poderia ter feito muito bem aos outros, mas ele fez o contrário. Usou essa riqueza e esse poder para abusar os outros, para aumentar sua riqueza e seu poder e como consequência disso, empobreceu muita gente e muita gente sofreu miséria e pobreza por culpa de sua ação. Quando termina essa vida e começa a repassar tudo o que tem feito e começa a perceber todo o dano que causou, sente desejo de mudar e diz, eu não quero ser assim, quero ser uma pessoa melhor e é então quando aparecerão para ele oportunidades de retificação e quando ele mesmo decidirá encarnar em uma situação material semelhante à que ele causou aos outros. Se ele causou miséria e pobreza, agora encarna no meio da miséria e da pobreza para tomar consciência que esse sofrimento não é desejável para ninguém. Depois que acabe essa vida, com certeza já não sentirá vontade de abusar dos outros. Ao contrário, sentirá empatia por aqueles que não têm nada porque ele mesmo também viveu essa circunstância. e também quando volte em outra vida posterior, encarnando em uma situação materialmente mais favorável, longe de se aproveitar dos outros, fará tudo ao contrário. Talvez se envolva com alguma ONG de ajuda para pessoas que têm menos e dessa forma começará a reparar o dano que causou porque talvez algumas dessas pessoas que se encontram na vida foram pessoas que ele prejudicou em uma vida anterior. e assim no intervalo de três vidas poderia fazer uma mudança espetacular. O normal é que não seja assim tão rápido. Geralmente passam mais vidas. O espírito geralmente muda lentamente. Mas se alguém quiser mudar mais rapidamente, o pode fazer. Só precisa colocar a vontade. Então assim acontece com tudo. tudo isto não é uma tentativa de justificar a miséria nem as desigualdades no mundo. É claro que devemos lutar para que ninguém passe fome, ninguém tenha miséria, não haja desigualdades. Simplesmente é uma tentativa de saber de onde vem tudo isso. E tudo isso vem do egoísmo do ser humano. Enquanto o ser humano continuar agindo dessa maneira, será condenado a experimentar as duas faces da mesma moeda. Se quiser ser opressor, será oprimido. Até que perceba que não é justo ser opressor, nem é justo estar oprimido. Falemos agora por último sobre a lei do amor. É a lei mais importante. Para mim, todo o universo se harmoniza na lei do amor. Para mim, o amor em seu mais alto grau poderia se definir como a capacidade de sentir aos outros como a si mesmo. Quando uma pessoa sente os outros como a ela mesma, já não quer mais prejudicá-los. Ao contrário, ela gostaria que os outros fossem felizes. A partir de então, tenta não prejudicar os outros com suas ações. E se lhe restam forças, inclusive tentará ajudá-los. Se todo mundo desse esse passo, a verdade é que o mundo mudaria rapidamente. Se está como está, é porque ainda há muitas pessoas que não deram esse passo, que ainda estão muito pendentes de satisfazer o seu egoísmo e pouco ou nada pendentes dos sentimentos, nem de seus próprios sentimentos de amor, nem dos sentimentos e sofrimento dos outros. E como consequência disso, nos prejudicamos uns aos outros. Eu costumo dizer que a causa, a grande causa do sofrimento no mundo é a soma do egoísmo de todas as pessoas que fazemos parte desta humanidade. E que para poder desenvolver a capacidade de amar, é tão importante desenvolver os sentimentos de amor, como eliminar o egoísmo. Porque o egoísmo se manifesta de muitas maneiras. não pensemos apenas no egoísmo material, na avareza, na cobiça, que mais ou menos todo mundo reconhece como atitudes egoístas. Há formas de egoísmo que são muito sutis, que inclusive imitam o amor, mas não são amor. Nos meus livros, falo muito sobre isso, de como reconhecer o egoísmo, de como eliminá-lo pouco a pouco, porque forma parte do processo de amar também. Mas antes de falar sobre isso, do processo de evolução através da eliminação do egoísmo, eu gostaria de dar uns comentários sobre qual é o primeiro passo que deveríamos dar para poder desenvolver a capacidade de amar. E para mim, esse passo é amar a si mesmo, porque as pessoas que não se amam não podem amar aos outros. Alguém pode pensar, isso é uma contradição? Porque me ensinaram que para amar aos outros, eu tinha que renunciar a mim mesmo. Para mim, isso é uma deformação de algo que era real, que a religião tem se encarregado de interpretar mal. Para mim, nós não temos que renunciar de nós mesmos, temos que renunciar ao egoísmo. Isso sim, para amar aos outros, você tem que renunciar ao teu egoísmo, mas não aos teus sentimentos. porque para mim, amar a si mesmo tem a ver com reconhecer nossas necessidades afetivas, reconhecer nossos sentimentos e passar a desenvolvê-los para que sejam o motor da nossa vida. Isso é amar a si mesmo. As pessoas que não se amam não têm vontade de viver. O que pode fazer uma pessoa que não tem vontade de viver pelos outros? Não pode fazer nada. Por isso, eu digo que antes de amar aos outros, nós temos que pensar em amar nós mesmos, que as duas coisas andem juntas. E para poder fazer isso, muitas vezes é necessário que nos conheçamos interiormente. Conhecer nos implica saber distinguir o que sentimos do que pensamos, porque dentro do que pensamos está a influência de toda a educação que temos recebido. E muitas vezes essa educação é repressiva com os sentimentos. E acabamos agindo de acordo com o que pensamos, influenciados pela educação que temos recebido, mas contrariamente do que sentimos. E isso nos faz sofrer e faz sofrer aos outros. E é importante que percebamos isso, que às vezes em nossa vida nós desempenhamos um papel, um roteiro que os outros escreveram para nós, geralmente aqueles que nos educaram. E às vezes essa educação é correta, às vezes é pela metade, e às vezes é totalmente errada. Mas se não lutarmos para ser nós mesmos e aceitarmos essa educação imposta, finalmente terminamos sendo atores em nossa vida. Desempenhamos um papel, mas nós não somos assim. Por isso, eu geralmente recomendo a todos que se alguém está seguindo um roteiro que não foi escrito por ele, que o jogue no lixo e que comece a escrever o roteiro de sua própria vida, porque será a única maneira de começar a ser feliz. Um exemplo para que se entenda melhor ao que me refiro, vou colocar o caso de uma mulher que se casou quando ela era jovem e que depois de alguns anos no relacionamento percebeu que não é feliz porque não está apaixonada pelo marido. se essa mulher amasse a ela mesma, admitiria que não está apaixonada e diria ao marido eu não estou apaixonada, nem sou feliz eu, nem posso fazer você feliz, vamos terminar o relacionamento e já tinha terminado o problema. Mas imaginemos que essa mulher foi educada na educação tradicional que dizia que o matrimônio é para a vida inteira e que terminá-lo é um pecado. embora isso não é o que mais vai afetar a ela o que mais vai afetar a ela é como vão reagir os outros se ela tomar essa decisão se ela der esse passo começando com o marido ele vai entender ou vai tentar obrigar ela a continuar o relacionamento e a família vão entender ou também vão tomar represálias contra ela para que continue o relacionamento ou pode estar preocupada com o que aconteça aos seus filhos no caso de que tivesse filhos no relacionamento ou por seu bem-estar econômico o que vai acontecer se nos divorciarmos o que vai acontecer com a casa se os dois não puderem pagá-la a hipoteca então imaginemos que por algumas dessas razões essa mulher decide continuar esse relacionamento de casal aqui temos o caso de uma mulher que não se ama por quê? porque age de acordo com o que pensa influenciada pela educação que recebeu mas contrariamente ao que sente e isso a faz sofrer às vezes muitas vezes as pessoas têm medo de ser elas mesmas e o que fazem fazem tudo às escondidas que não descobram os outros levam uma vida dupla e isso é muito triste é melhor levar uma única vida a verdadeira a que sente e que não tenha que ser escondida para isso tem que perder o medo medo do que os outros vão pensar de nós no final cada um termina fazendo sua vida e se nós por termos temor da opinião dos outros nos moldamos a uma forma de vida que não nos dá felicidade somos uns desgraçados talvez os outros não mexam conosco já estamos mexendo bastante nós com nós mesmos estamos amargurando nossa vida por isso temos que lutar para sermos felizes e não viver de aparência porque isso não traz nada de bom para ninguém e a alma quando passa para o outro lado percebe tudo isso e diz joguei a vida no lixo quando eu voltar vou tentar fazer tudo ao contrário do que fiz nesta vida e talvez mudar as circunstâncias procurar uma circunstância que o faça mais corajoso porque talvez essa vida tenha sido muito suave e assim vida após vida por meio de ir superando provas às vezes sim às vezes não às vezes pela metade vamos evoluindo mas é necessário nos colocar à vontade esquecer do que os outros vão dizer e que se concentre no que sua consciência ditar porque essa voz não te engana também no tema da evolução uma das coisas que anula muito o desenvolvimento dos sentimentos além da educação repressiva é o egoísmo dentro do processo de evolução todos vamos enfrentar o egoísmo vamos passar por uma etapa de egoísmo e o processo de evolução implica ir tirando pouco a pouco esse egoísmo digamos que o egoísmo é como uma cebola tem diferentes camadas camadas mais exteriores e camadas mais internas as formas de egoísmo mais primitivas são as camadas do exterior e à medida que vamos tirando camadas vamos enfrentando formas de egoísmo mais sutis todos nós vamos passar por todas e todos estamos em algum ponto desse processo de tirar camadas digamos que as camadas que estão mais no exterior são aquelas que fazem parte da etapa da vaidade quando tiramos essas camadas aparecerá o egoísmo da etapa do orgulho e quando tiramos essas camadas virão as da etapa da soberba vamos definir um pouco em que consiste cada uma delas três grandes etapas começando pela etapa da vaidade o que caracteriza a etapa da vaidade é o desejo de protagonismo isto é a pessoa nesta etapa o que quer é ser o centro das atenções que os outros olhem para ela como ainda não conhece bem os sentimentos não distingue bem entre o que é o amor e o que é satisfazer desejos e necessidades isto é se inclina mais na vida em buscar a fama a admiração em satisfazer seus desejos e necessidades e pouco em amar e ser amado e isso se manifesta nos seus relacionamentos na hora de se relacionar com os outros os relacionamentos pessoais procura mais isso a satisfação de seus desejos e necessidades e acha que desse jeito vai ser feliz mas está errado há muitas pessoas que satisfazem um monte de desejos e necessidades mas que são desgraçadas dentro da vaidade se manifestam diferentes etapas uma vaidade mais primitiva mais materialista e ali se manifesta a avareza e a cobiça e outra vaidade mais avançada onde esse materialismo vai pouco a pouco moderando na vaidade mais primitiva se manifesta a avareza e a cobiça a avareza seria não querer compartilhar o que se tem materialmente embora se tenha muito e os outros não tenham onde cair mortos e a cobiça é querer tudo dos outros para si mesmo embora os outros você esteja roubando o que precisam para viver e você tenha muitíssimo quando o espírito começa a valorizar que o amem que isso é o primeiro que acontece esse egoísmo materialista se transforma em um egoísmo mais do tipo emocional é então quando a avareza se transforma em apego e a cobiça em absorvência se a avareza era não querer compartilhar o que se tem materialmente o apego é não querer compartilhar o que se tem em um nível afetivo digamos que o apego seria o amor possessivo a cobiça se transforma em absorvência a cobiça era o querer dos outros para si mesmo materialmente e a absorvência é querer que todo mundo esteja pendente de si mesmo para satisfazer seus desejos e necessidades embora lhes esteja obrigando e esse é o problema quando se viola o livre arbítrio isto é nessa forma de querer destas etapas a do apego o amor possessivo a uma parte egoísta e para poder distinguir qual é a diferença entre o amor verdadeiro e o egoísta eu gostaria de definir primeiro o que é amor verdadeiro para mim o amor verdadeiro em sua máxima expressão deve ser incondicional a pessoa que ama de verdade não espera nada em troca do que faz e quem age por interesse não está amando verdadeiramente também é necessário que o amor seja livre não se pode forçar os sentimentos você não pode obrigar ninguém a te amar nem você pode se obrigar a amar alguém à força isso é algo que deve nascer espontaneamente ainda mais em um relacionamento de casal certamente ninguém se identifica nessas facetas por exemplo quando se pensa no amor aos filhos geralmente se pensa eu amo meus filhos mais do que a minha vida daria minha vida por eles mas com tudo que estou fazendo por eles olha como eles me pagam isso muita gente deve ter dito a partir de hoje não mais porque vão se lembrar do que vou dizer agora nessa forma de querer de olha como eles me pagam estamos reconhecendo que não é tão incondicional o que fazemos sim esperamos algo em troca dos nossos filhos e o que é que nós estamos esperando deles que eles façam o que nós queremos portanto nós também não estamos respeitando sua liberdade isto é nessa forma de querer de olha como eles me pagam há uma parte egoísta e nessa forma de querer egoísta é o que chamamos de apego ou também chamado amor possessivo as pessoas que sofrem de apego acreditam que têm direitos de propriedade sobre as pessoas amadas e eles tendem a violar sua liberdade e sua vontade e além disso dizem é o que eu faço para o seu bem faço para o seu bem é bom querer o bem para os outros e você pode dar conselhos mas depende dessa pessoa que os siga ou não porque se são decisões que são de responsabilidade de sua própria vida cabe a essa pessoa tomá-las por exemplo decidir o parceiro os pais muitas vezes dizem eu não gosto desse moço ou dessa moça para você mas não é você quem tem que gostar eu que tenho que gostar antes era pior antes os pais decidiam com quem se casavam os filhos condenando-os a uma vida de sofrimento talvez eles pensavam que faziam isso para o seu bem e essa pessoa tem dinheiro tem terras principalmente se tinham passado após guerra e tinham passado necessidades pensavam assim você não passará todas as necessidades que eu passei na vida você terá um bem-estar material mas essa é uma maneira errada de escolher porque é mais valorizada a riqueza do que a felicidade e os pais então acreditam sem selos serem donos da vida de seus filhos e não respeitam sua vontade por isso que eu acho que estão se equivocando nessa maneira de agir acreditam fazer o bem mas é o contrário é o contrário tentemos respeitar a liberdade dos seres amados e certamente assim daremos a eles coisas melhores das que às vezes lhes contribuímos mesmo que depois não tenham muito dinheiro que diferença faz se não vamos levar nada disso para o outro plano mas o que experimentemos de amor sim sim vamos levar estamos falando do apego na etapa da vaidade isso não quer dizer que só haja apego na etapa da vaidade mas sim é verdade que a pessoa na etapa da vaidade costuma ter tendência a querer possessivamente para superar esta etapa o importante é perceber que a felicidade não depende do exterior mas do interior e de que só quando você ama você experimentará a felicidade já não é quando os outros te amam mas quando você ama é bom que te amem com certeza mas se você não desperta seus sentimentos você será um desgraçado prova disso há muitos casais que me disseram alguns dos membros meu marido ou minha mulher é uma pessoa maravilhosa me ama muito mas eu não estou apaixonado ou apaixonada por ele ou por ela e não sou feliz esse é um exemplo de que não é suficiente que te amem você também tem que despertar teus sentimentos tem pessoas que já perceberam isso tem despertado seus sentimentos experimentam felicidade e só querem seguir esse caminho isso faz com que eles passem da vaidade para o orgulho a seguinte etapa do processo de evolução mas podem se encontrar em um ambiente que ainda não deu esse passo e quando eles agem por amor aos outros essas outras pessoas se aproveitam dessa boa vontade e quando alguém percebe que na realidade não o amam mas que só estão se aproveitando de seus bons sentimentos muitas vezes o que faz é viver uma decepção se sente ferido em seus sentimentos e muitas vezes o que faz é isolar-se das relações humanas porque as consideram uma causa de sofrimento e essa é a característica típica da pessoa na etapa do orgulho o principal problema do orgulho é a dificuldade em encaixar a ingratidão o egoísmo e a falta de amor dos outros em si mesmo e para evitar que lhe façam mal se isola das relações humanas porque acredita que elas são uma causa de sofrimento e a consequência disso acaba experimentando sentimentos muito negativos o isolamento como eu digo vem como consequência de que se sente ferido e acha que fechando-se em si mesmo vai parar de sofrer como consequência disso tem tendência a repressão não permite que as pessoas o conheçam como ele é porque tem medo que os outros quando o conheçam lhe façam mal ou aproveitem o que conhecem para fazer mal a ele vive com muito medo medo paradoxalmente de não ser querido dentro desse medo entra o medo da rejeição da incompreensão do desprezo da agressividade finalmente o medo da solidão que ninguém o queira quando uma pessoa vive nesse círculo vicioso do isolamento a repressão e o medo no final acaba virando um escravo em sua própria vida e vive com muita tristeza e amargura muitas vezes chega a conclusão que a vida não tem sentido e que é melhor morrer para parar de sofrer e às vezes acabam ficando doentes ou morrendo como consequência disso eu acho que antes de chegar a esse extremo eu acho que é melhor lutar para sermos felizes sermos corajosos e tentar superar o medo como se pode superar o medo primeiro reconhecer que se tem medo e depois saber do que e quando já sabemos do que se tem enfrentemos essas situações com coragem que decisão tomaria se fosse totalmente livre para decidir em relação ao que eu sinto então essa é a decisão certa a pessoa que vai tomando decisões corajosas de acordo com seus sentimentos pouco a pouco irá superando o medo no caso da pessoa orgulhosa tínhamos comentado que tinham medo de não serem queridos portanto para superar o orgulho tem que tentar perder o medo de ser ele mesmo tem que pensar que não há necessidade de mudar para que te amem a pessoa que te ama de verdade amará você do jeito que você é você não tem que ser outra pessoa isto é tem que se libertar da crença de que não é digno de ser amado do jeito que é se alguém se liberta dessa crença isso lhe ajudará a perder o medo de ser ele mesmo outra coisa importante para superar o orgulho encaixar melhor a ingratidão não podemos esperar que os outros sejam e sintam o mesmo que nós cada um é como é os sentimentos são livres não podemos obrigar ninguém a expressar os sentimentos se não os sente ou não quer expressá-los mas também seria bom que não nos esforcemos demais em agradar os outros se isso significa renunciar ao livre-arbítrio quero dizer que às vezes fazemos coisas para os outros esperando que essas pessoas nos expressem algo que nos expressem sentimentos e quando não fazem ficamos bravos com eles e dizemos com tudo o que eu fiz por você olha como você me paga solução para esse dilema não faça nada que não sinta porque quem faz algo porque sente sem esperar nada em troca se sente feliz em ver o outro bem quando desfruta o que você fez por ele por exemplo quando as crianças pequenas recebem os presentes de Natal os pais quando veem a alegria de seus filhos se sentem felizes e não se guardam a conta para que quando esses filhos trabalhem e forem adultos dizer a eles 60 euros este ano 100 no seguinte 200 me devolva todo o dinheiro dos presentes ainda por cima sabendo o mérito que levam os reis magos e papai noel não fazemos isso então não façamos no resto das coisas da vida não passemos a conta pelo que fazemos pelos outros mas façamos o que nasça de nosso coração não o que nos sintamos obrigados a fazer ou o que fazemos esperando algo em troca e assim não ficaremos bravos com os outros as pessoas que conseguem superar o medo de serem elas mesmas encaixam melhor a ingratidão e mantém o desejo de amar são as que superam a etapa do orgulho e entram na seguinte a da soberba da soberba eu só vou dizer uma única coisa é uma fase em que o que falta por alcançar é conseguir ser humilde a humildade é a virtude mais difícil de alcançar e é a última que se alcança e esse é o desafio que falta conseguir na etapa da soberba e já para ir terminando e como resumo dizer a vocês que tudo isto que temos falado vocês podem encontrar mais em meus livros as leis espirituais e a lei do amor ambos os livros vocês podem baixar gratuitamente na internet nesse blog que vocês têm aí lasleisespirituales ponto blogspot ponto com se vocês quiserem ter o livro em formato físico nós trouxemos livros em formato físico cada cópia custa 2 euros e com isso se pagam os custos da impressão isto é não tem fins lucrativos e os distribuidores do livro também fazem dessa maneira em Valência na livraria verde vocês também podem adquiri-lo nesse preço de 2 euros e eles colaboram e também não ganham nada materialmente já como conclusões da palestra dizer a vocês que para mim a evolução espiritual gira em torno de dois aspectos desenvolvimento da capacidade de amar e eliminação do egoísmo nem mais nem menos se no final da vida temos melhorado um pouco nossa capacidade de amar e eliminar um pouco nosso egoísmo podemos nos sentir afortunados porque não é fácil mas é gratificante porque isso nos fará experimentar mais felicidade e isso nos impulsionará a fazer mais mudanças mais felicidade mais mudanças mais felicidade ainda quando conseguimos essas mudanças e assim progressivamente nos agarramos a evolução no amor o bom é que não há efeitos secundários como aquele que usa drogas o amor não tem efeitos secundários para mim ter interiorizado essa forma de ver a vida que para mim é uma realidade tem me ajudado a dar sentido à minha vida antes eu não encontrava como acontece com muita gente eu não encontrava sentido em relação a tudo o que acontece agora eu entendo que tudo isso tem um propósito nos ajudar a desenvolver a capacidade de amar que muito do sofrimento da vida não é estéreo mas faz parte de um processo evolutivo e que se tomássemos consciência de que as dificuldades de nossa vida tem o propósito de ajudar-nos a desenvolver a capacidade de amar enfrentaríamos com maior firmeza qualquer obstáculo ou prova da vida inclusive a morte tanto a própria como a de um ente querido porque na verdade a morte não existe é apenas uma etapa de transição para a vida no plano espiritual que é na realidade o nosso verdadeiro lar na realidade se olharmos bem todo o sofrimento do mundo tem a mesma origem a ausência de amor chamemos de egoísmo assim como a soma do egoísmo de cada pessoa pode fazer do mundo um verdadeiro inferno quando esse egoísmo se transforma em amor a soma do amor de cada pessoa transformará o mundo em um paraíso em nossa vontade devemos fazer essa transformação desde o interior até o exterior desde o egoísmo em direção ao amor porque com a mudança do interior e exterior o mundo inteiro mudará e para terminar a palestra eu gostaria de fazê-lo com umas palavras de Vitor Hugo escritor e poeta famosíssimo não sei se vocês conhecem um pouco da história pessoal dele ele teve uma filha que morreu afogada e depois de um tempo ele tentou se comunicar com ela do outro plano e conseguiu e isso fez mudar sua visão sobre o mundo e a vida e começou a ter uma visão da vida muito parecida da que temos exposto aqui na palestra eu quero citar algo que ele disse em relação sobre como ele enxergava a vida ele disse viverei mil vidas futuras continuarei minha obra escalarei de século em século todas as rochas todos os perigos todos os amores todas as paixões todas as angústias e depois de milhares de ascensões liberado transformado meu espírito retornará a sua fonte unindo-se com a realidade absoluta como o raio de luz volta ao sol e já para terminar eu gostaria de fazê-lo embora eu não seja poeta já que estamos entre os poetas fazê-lo com uma poesia que há tempos escrevi para minha mulher me perdoem se não está bem escrita é algo muito significativo e eu não sei muito não é mas é a primeira vez que só ela a ouviu e essa é a primeira vez que eu me atrevo a lê-la em público então é curta e eu gostaria se vocês quiserem é muito significativa para mim e tem muito a ver com o que eu tenho vivido nesta vida e o que eu tenho vivido com ela diz o seguinte eu não sabia porque neste mundo eu estava e porque eu vim aqui estava com nostalgia de outra vida que eu não lembrava mas que pressentia andava perdido sem conhecer meu destino às vezes eu procurava sem encontrar meu caminho então você apareceu sem me pedir nada sem me pedir nada você me estendeu sua mão em teu abraço me acolheu como uma criança perdida eu perambulava entre pedras e sarsas e você me levou para a beira de um rio e então você disse olhe bem essa corrente porque é o seu caminho que também é o meu corredeira acima está a fonte que é a nossa casa nade com força que com vontade ali você chegará é que eu não sei nadar tenho medo da água lhe disse ou te disse você sabe porque eu vi você nadei antes com você e por que eu não lembro disso você não lembra porque foi em outro rio foi em outra vida por isso esquecimento e se eu não me lembro e agora eu me atiro o que vai acontecer me afogarei no rio nadar não se esquece meu querido se antes você o fez você poderá te digo olha este remanso esta lagoa a água é tranquila e o nível é baixo experimente aqui mexer seus braços mesmo que seja um pouco me dá medo tenho frio não tem problema olha como eu faço e o que acontece parece que nado e não me afogo não parece você está nadando confie na prova que estou mostrando a você agora que você sabe nadar nade aqui um pouco e quando você tiver mais força corrente para cima um trecho longo e se eu ficar cansado corrente para cima é mais pesado se você se cansa então descanse nade até a margem e pare um pouco tenho medo tente eu nado ao seu lado e se você hesitar eu te darei a mão como você está se sente cansado sim eu me canso mas aguento você o faz muito bem mas agora um descanso volte para a terra e brinque um pouquinho uma voz te chama desde a margem essa é a minha filha que ainda é pequena eu vou com ela e volto daqui a pouco brinca com ela atenda a sua filhota eu aqui te espero nadando que é a minha vida mas lembre-se não perca a margem se na terra você entrar muito perderá o caminho que leva ao rio eu não o perderei minha querida minha vida é minha vida quando estou no rio se eu não nado ao seu lado me sinto perdido mas na terra minha querida menina beijinhos me dava e eu dava risada os outros me diziam não volte para o rio fique na terra onde tudo é seguro tudo é tranquilo olhe para sua filha ela precisa de você não abandone a coitadinha eu não abandono minha pequenina embora eu nade no rio eu sempre volto para a margem para dar um abraço em minha garotinha e o que acontece com ela quando você não está quem você acha que cuidará dela vocês não estão estamos cansados ou temos trabalho não podemos assumir a responsabilidade fique você que é o pai dela e vocês não são também de meu sangue nós estamos mas não é o suficiente e então aconteceu e me senti culpado eu fiquei na terra com minha Martina e por muito tempo eu estive longe da margem mas algo faltava para encher minha vida e eu tinha angústia que me consumia nesse estado amargo eu vivia ansiando nadar mas eu não me atrevia e a voz de minha guia por dentro dizia volte para a origem para a água da vida nade no teu rio com tua alma querida e então assim eu fiz finalmente um dia voltei ao rio e procurei minha amiga mas ela não estava perto da margem e ao não encontrá-la eu senti a tristeza agora minhas forças estavam feridas nadar era complicado para mim e eu desistia e então um dia voltou minha amiga e eu lhe disse estava procurando você e não te via e ela me disse eu estava esperando você mas você não vinha se você estivesse vindo quando prometeu eu estaria ali perto da margem mas como você não veio segui meu caminho nadando e nadando dia após dia e me aproximei da margem para estar tranquila já que eu estava cansada adormeci se você tivesse me procurado onde eu ia você teria me alcançado mas você não queria não é que eu não queria mas não podia querer é poder pérola minha use sua força que está aí escondida nadar só me cansa é difícil me falta teu fôlego e desfaleço e você não acha que o mesmo acontece comigo? nademos então juntos e voltemos para casa obrigado amigas 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 Obrigado.